Agora são 8 horas e 33 minutos. Vamos falar agora com um professor que está sendo aí perseguido pela empresa Vale. O nome dele é Evandro Medeiros, ele é professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Olá, Evandro, bom dia. Bom dia, Maranhão. Evandro, a gente sabe que a Vale moveu dois processos contra você, um na esfera cível, outro na esfera criminal. Na cível, você já foi absolvido, inclusive, em segunda instância. Agora, o julgamento do processo na esfera criminal vai ser no próximo dia 22 no Fórum José Elias Monteiro, aí em Marabá, no Pará. Conta pra gente que crime que você cometeu, Evandro, entre aspas, né? Porque, realmente, a gente sabe que você é um lutador, você, enfim, mobiliza também as pessoas em relação a tudo que acontece aí no Pará, né? Conta os trabalhadores. Conta pra gente o que que ia acontecer efetivamente, Evandro. Então, aqui em Marabá, onde nós atuamos, na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, nós trabalhamos com a formação de professores do campo, professores de escolas rurais, de áreas de assentamento, de reforma agrária e professores que são envolvidos com os movimentos sociais. Então, os nossos estudantes têm uma origem camponesa e têm também uma origem, vamos dizer, de lutadores políticos, porque estão envolvidos na luta pela terra na região e uma região que é marcada principalmente pela presença da Vale, da mineradora Vale, não só como uma empresa de exploração mineral, mas como uma empresa de forte influência política na região, porque aqui ela financia, patrocina todas as candidaturas de todos os partidos, influencia nas câmaras de vereadores, nos governos locais. Então, nessa região, há uma atividade forte da Vale e essa atividade, ela causa impactos de todas as ordens, políticos, sociais, econômicos, ambientais e a gente convive com isso, né? As áreas de assentamento onde moram nossos estudantes, ela é atravessada pela ferrovia Carajai, da Vale, áreas de reservas indígenas, bairros de cidades são atravessados pelas ferrovias e a passagem desse trem com ferro, ele causa impactos nessas áreas por onde ele passa. Em novembro de 2015, quando houve a tragédia de Mariana, nós nos sensibilizamos com as vítimas de Mariana, não somente pela tragédia em si, mas porque nós nos vemos naquela situação, né? Aquilo que aconteceu em Mariana pode acontecer no Pará. Atualmente, duas barragens da Vale aqui na região de Carajai foram consideradas pela Justiça como barragens em risco, né? De rompimento e foi exigido da Vale que ela declarasse isso publicamente e tomasse a desvida de providência. Só que isso a gente já vem dizendo desde 2010, né? Quando a gente começou um debate mais intenso sobre a mineração na região. Em 2015, quando aconteceu a tragédia de Mariana, nós realizamos eventos de debate sobre Mariana, né? E apontamos como isso poderia se repetir aqui. E aí a gente organizou professores, estudantes, moradores de comunidades impactadas, a gente organizou um ato em solidariedade à Mariana e um ato de visita, de levar estudantes e membros da sociedade aos locais impactados aqui. E um desses locais é uma comunidade próxima à ferrovia, aqui em Marabá, em que ela é atravessada pela ferrovia e que as casas estavam, naquela época, sendo destruídas pela passagem do trem, né? A trepidação do solo pela passagem do trem estava causando danos às casas. Então, a gente foi a esse bairro para conversar com os moradores, para os nossos estudantes observarem essa realidade, para eles se sensibilizarem para a situação, né? E, em determinado momento, nós fizemos um ato com um carro de som próximo à ferrovia. O cruzamento da avenida com a ferrovia, um trevo que atravessa o bairro. E, nesse momento, a Vale suspendeu as atividades dos trens, da passagem do trem de carga, né? Talvez por receio de um ato mais radicalizado, como acontece sempre aqui. Indígenas bloqueiam a rodovia, camponesas bloqueiam a rodovia em atos mais radicalizados. Só que, naquela oportunidade, não era essa a intenção. Era uma presença mais discursiva mesmo, de estar com um carro de som ali na avenida, onde passavam as pessoas e um ponto onde passa o trem, para que a gente pudesse fazer essas denúncias. Em cima disso, a Vale tomou a iniciativa de fazer uma denúncia de que eu mobilizei, eu liderei um bloqueio à ferrovia, colocando em risco o trem de carga, colocando em risco de acidente, trem de passageiros, e usando um instrumento da lei, um argumento da lei, de crimes contra ferrovias com possibilidade de acidente. E que eu teria feito isso com a intenção de fazer justiça pelas próprias mãos. Esse é um dos... previsto em lei, né? Como crime. E, na verdade, o trem de passageiros já tinha passado, porque nós chegamos lá, era dez e meia, o trem passa às oito horas, e o trem de carga nunca chegou, porque nós estávamos no cruzamento, então há uma cancela com um sinal e com um alarme que anuncia quando o trem chega. E, óbvio, que a gente, com jovens, era um grupo pequeno de 35 pessoas, não teríamos nem condições de bloquear a passagem do trem, porque não tinha barricada, pneus, madeira, qualquer coisa do tipo, e nem tínhamos essa intenção, porque não era a intenção. A intenção era que o trem passasse, que a via continuasse aberta, até para que as pessoas pudessem, transitando por ali, ouvir nossos discursos. Então, em cima disso, eu fui denunciado. Foi uma aula fora da universidade, era uma aula ali, praticamente, não é isso? Sim, 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 isso era uma aula, como a gente faz muitas vezes aqui, era uma, como a gente chama, uma saída de campo, porque a gente tinha a intenção, principalmente, de levar os nossos alunos para observarem essa realidade. E para compreenderem que aquilo que aconteceu em Mariana acontece cotidianamente aqui na região de Marabá. Cotidianamente as pessoas são violadas em seus direitos e são impactadas pelas atividades da mineração, a vida delas, a qualidade de vida delas é impactada pelas atividades de mineração. A barragem, estourar uma barragem, já é o ápice da tragédia cotidiana que nos assola. Exato, quer dizer, a Vale provoca toda essa tragédia, e, no caso, um professor é criminalizado. Quer dizer, é lamentável, né, Rogério, o Evandro, que isso aconteça. E existem outras pessoas que estão sendo perseguidas também aí na comunidade, né, pela Vale. O trem da Vale, carregando minério, vai do Pará, da Serra dos Carajás, para o litoral do Maranhão, em São Luís, no porto de Itaquim. São várias comunidades atravessadas pela ferrovia e existem mais ou menos 170 pessoas processadas pela Vale. E aí são vários processos de vários tipos, né, vai de uma ação de interdito proibitório, que é uma ação simples, que a Vale faz requerimento na Justiça, que as pessoas sejam impedidas de se aproximar da ferrovia, se aproximar do trem, se aproximar de escritórios, veículos, equipes da Vale. Então, existem muitas pessoas com interdito proibitório, né, que não podem participar de manifestações políticas públicas contra a Vale. Se elas fizerem isso, elas ocorrem desobediência de lei e aí podem ser tomadas como réus em processos de queixa-crime e processo criminal, que aí foi o meu caso, né. Tinha um interdito proibitório, eu não sabia, né, porque não chegou até mim e aí eu participando das atividades, a Vale entendeu que eu desobedecia a lei, né, e aí fez a queixa-crime na vara cível e agora um processo na vara criminal, né, em que a previsão é até de cinco anos de prisão. Essa é uma tentativa, na verdade, a Vale processa as pessoas, as lideranças, uma tentativa de intimidar, né, uma tentativa de desmoralizar publicamente as pessoas e de desmobilizar a sociedade, né. Quando ela processa um professor universitário, mais que uma liderança comunitária, quando ela processa um advogado dos movimentos sociais e coisas assim, ou um religioso que assessora um movimento, ela tá dizendo, ó, eu posso processar qualquer um. Então, não se envolvam em atos, manifestações contra as atividades de mineração, não façam denúncias, fiquem calados, né, porque eu posso levar qualquer um à cadeia, né, e praticamente dizendo eu tenho a justiça nas mãos. Porque no momento como esse, o Ministério Público aceitar a denúncia da Vale, encaminhar a denúncia da Vale, no momento em que a gente tem tragédias, né, a morte de centenas de pessoas em Brumadini, Mariana, né, por conta das barragens, do rompimento das barragens da mineradora, aceitar a denúncia dela contra alguém que faz apenas críticas a ela, né, a demonstração de que o Ministério Público ou não está observando direito o que está acontecendo no país em relação à mineração, ou está de total cumplicidade com a mineradora e com tais acontecimentos, né. Exato, então existe aí uma rede, né, de solidariedade, né, em torno de você, né, Evandro, por conta já desse julgamento no próximo dia 22 e vamos aguardar o que deve acontecer, né, se justiça será feita ou não, né, Evandro, está ansioso aí por esse resultado, né. Ah, com certeza, né, são, isso é desde o início de 2016, então são três anos envolvidos nessas situações, isso cria uma tensão, uma ansiedade, né, de alguma forma a Vale consegue o que ela quer, porque ela nos retira da frente das atividades, né, porque a gente, querendo ou não, rola uma preocupação com o resultado de tudo isso, né. E aí eu queria agradecer publicamente a rede de apoiadores das diversas universidades no Brasil e fora do Brasil, dos movimentos sociais, dos comunicadores, né, que têm dado espaço a essa questão, a essa notícia, como vocês, o que é importante não só no meu caso, né, mas principalmente de modo geral, como denunciar como a democracia e a justiça têm sido violadas e têm servido principalmente ao interesse do capital contra os interesses da sociedade, de modo geral, contra o direito das pessoas mais pobres, das comunidades mais pobres. Muito bem, Evandro, obrigada a nós, um grande abraço e, enfim, a gente espera que a justiça realmente seja feita. Grande abraço, Evandro, para você, até mais. Ok, bom dia. Bom dia. Falamos aqui com o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Evandro Medeiros.